Galera, essa é a parte final do treino de membros superiores. Eu vou deixar uma descrição aqui com o link para quem quiser fazer as outras partes do projeto. Caso vocês queiram ainda mais informações, entra lá no meu aplicativo, no Ibani, que vocês vão ter acesso completo. Está muito legal, o treino é muito puxado, bacana demais, tenho certeza que vocês vão se amarrar. Tamo junto! Vamos para o terceiro bloco. No terceiro bloco, a gente vai fazer o Power Push Up, que é a flexão de braço com um saltito, com um movimento de empurrar mesmo, um movimento explosivo. Na hora que a gente já vai estar um pouco mais cansado, vai ser Power, seis repetições. Logo na sequência, eu vou posicionar meu quadril o mais alto possível e nós vamos fazer o movimento de desenvolver, o movimento para fortalecer o ombro. E aí a gente vai fazer 12 repetições. E na sequência, mão na lateral do quadril, inferior de abdômen, 15 repetições, três séries também. Vamos agora para o terceiro bloco, que vai ser o Power Push Up, seis. Agora, pessoal, você tem que judir, hein? Prepara. Vou tentar segurar minha perna, não deixando ela descer toda, de propósito. Não tem certo ou errado nesse exercício, é só o jeito que você pode trabalhar ou não. Tenta soltar a respiração, toda a subida da perna e controlar a descida para não bater sua coluna e quadril no chão. Segunda série. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí Triften, galera, triften! Tchau, tchau, tchau! E bora galera, última série, todo mundo comigo, entendendo que vocês vão estar fazendo o tempo de vocês, eu estou aqui me entregando, você tem que tentar fazer a mesma coisa aí. 6 6 6 7 8 10 10 12 12 12 13 É isso pessoal, chegamos na fadiga. Finalizado. Galera, esse é o estadinho que eu terminei o treino. Você que está fazendo aí junto comigo prioriza sempre a qualidade, não deixa cair a peteca, você já sabe o número de repetições, dá um print lá na tela, segue a sequência, não tenta se igualar a mim, agora se se igualar e me ultrapassar eu vou ficar mais feliz ainda. Tamo junto galera, espero que vocês tenham curtido mais um conteúdo para vocês. Tchau. 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 Tchau.